o salve salve galera estamos com mais um vídeo mano do céu hoje vamos fazer uma correria aqui na região da pituba hoje o dia foi bom graças a deus aí e vamos lá vamos pegar mais um cliente aqui para aí papito passar opa oito embalo será roupa deixou bora e tá isso aí e deixar a gente passa a gente passa né mano você não vai forçar a passada né e tem um cagaço com essa tinta aqui no chão você é maluco e ela escala pintou o chão ali mano de verde e na região da pituba que tem muito isso aí é claro então nem aí para quem tá de moto a realidade dele é que tá de carro que tá de moto que lute pronto Aqui mais na frente a gente vai pegar o passageiro, pessoal aqui na frente. Será que eu já peguei essa passageira aqui, mano? Acho que sim, viu? Eu acho que sim. Chega logo na frente aqui, pronto, cheguei. Volta aqui, ó. Cheguei. Observação o quê? Ah, tá. Aquece o fogo. Tô no elevador, tá ok. Tá ok. Tcharam, tcharam, tcharam. Pronto. Vamos esperar ela descer aqui. Pegar o... Capacete. Esperar descer. Já veio com o capacete? Vamos lá. Ah, entendi. Vamos lá. Ó, eu gravo vídeo pro YouTube, então falo com a galera aqui. Você não vai entender nada, mas tô falando com o pessoal aqui do YouTube, valeu? Tranquilo. Se quiser participar, pode falar também, viu? Valeu. É curta. Já tá na parte prática, é? Tô. Ainda bem. Mas tá demorando muito agora pra fazer? No caso, a parte prática? Ainda bem. Você tá fazendo carro e moto? Você tá falando carro e moto? Já fez carro? Ainda falta, eu não fez carro. Ó. O moto falta um pouco mais. Não entendi. Mas pra buscar uma corrida alonjona, vai pra ganhar R$3,00, R$3,75, R$4,00, tá? Aí não vale a pena, né, irmão? Essa daqui foi bem pertinho de onde eu tava. Eu tava na... Na beira-mar ali, tocou. Acho que tá onde... 700 metros a 1 km pra pegar. Então pra mim tava de boa. Bom, tô chegando aqui mais ou menos no final de linha. Se não me engano... É. Aqui mesmo, né? Pronto. Obrigado a você. Ah, foi no cartão, não foi? Valeu. Então é um ótimo dia. Dirija-se ao local de partida em C3. Pronto, galera. Vamos lá. Vamos pra outra já. Lá na frente. Local de partida de Rebeca, à direita. À direita. Por lá. Ela ali. A neném é ela. É outra pessoa. Cheguei. Precê que era ela. Essa moça é precê que era ela. Mas não. Quando eu vi ela com a senhora, eu falei... Não é ela. Com certeza não. Vamos lá. Ah. Obrigado. Boa. Tudo bom? Dona? Rebeca. Isso mesmo. Elivelto. Toma. Eu te vi ali, mas não sabia que era você. Vem cá perto. Aí eu vi aqui no aplicativo. A moto... Amarela. Ah, que bom que é um diferencial bom, né? É verdade. Pode ir? Vou ter um pesado. Vou iniciar a corrida. Vamos lá. Pronto. Capelinha. Vamos que vamos, pessoal. Rebeca, eu gravo vídeo para o YouTube. Então, eu gravo toda a corrida, assim. Então, eu vou falar feito maluco aqui. Não. Vou falar aqui bastante. Se eu quiser participar, pode participar. Tem algum problema? Ah, tá ok, então. Já tem costume de andar de moto? Já. Eita. Então é motoqueira. É, adoro. Eita. Eu já tenho medo de pilotar, mas eu quero perder o medo para comprar uma. É, bom. É bom que você não fica preso, né? Qualquer lugar que você quiser ir, você pega a moto e vai. E bem rápido. Mas uma coisa que eu te digo é que a gente só perde o medo andando. E na realidade não é nem bom perder o medo. O medo é bom para a gente se manter vivo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui a ATM. Vamos lá. O bom é que é só reta, não tem muito entrar em rua, sair em rua. Então, tá calculando aqui 22 minutos de viagem. Vamos fazer uns 20. É, não dá para comer muito tempo não, já que é só reta, tá ligado? Então, se fosse entre rua e sair em rua, dá para abreviar o caminho, porque eles calculam geralmente qual a velocidade da rua. Mas a gente anda um pouquinho mais rápido que a velocidade da rua, então... No caso, se fosse o Ruas assim, daria para abreviar o caminho. Mas aqui não. Aqui não muito, né? Os viadutos que fizeram aqui facilitaram bastante, viu, mano? Claro, ali na frente ainda está tendo engarrafamentozinho ainda por causa da... Daquela confusão ali na frente, né? Olha lá. Aí, por causa disso aí, ó. Os ônibus querem entrar ali para frente do shopping. E os carros querem vindo ir para o lado de cá. Para pegar a lipe. E aí, engarrafa tudo ali, mano. O pessoal querendo entrar no shopping também. Meu Deus do céu. Dá o maior B, ó. E aí, ó. E aí, ó. Garrafadinha aqui Pra saber pra onde a gente vai Se a gente vai fazer a volta Pra Não, a gente vai direto Vai pegar pela Pela Magalhães Neto Acho que é isso Vou lá mesmo Só reta É bom demais Eita, fresquinha boa Ar-condicionado ligado no máximo Calor pode estar torando A gente tá aqui no fresco Olha o subie aqui Avenida Luiz Eduardo Magalhães E aí E aí E aí Pronto Terminamos a entrega Terminamos a entrega Terminamos de deixar o passageiro ali Olha o tubo partido É... Deixamos o passageiro ali É aqui mesmo? Fala aqui que a gente subiu Será que é aqui Tomara que sim Acho que não Acho que não Acho que não Tudo saladeira? Acho que sim Pra cá Pra cá Pra lá Ixi Maria Tô mais perdido Que o segue tiroteio Acho que eu me achei já É isso aí Galera, não foi por aqui Que eu desci não Mas É por aqui Eu tô subindo Sai do lado Do atacarejo Aqui É isso aí É isso aí Tocando alguma coisa aqui Uma saranduba Não Que caras é essa? 3,49 Olha lá a cidade baixa Olha a cidade baixa aí Gente Tocu, 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 tocu Ui Ui Vamos botar Tá o último Ui Mota pra andar Então é isso aí galera Muito obrigado A você que assistiu Vendo até aqui Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Pra chegar mais Com pessoas Valeu Tchau, tchau É nóis Trica Vamos ver se tem Uma rolando blitz Aqui hoje, né Vira e mexe Que rola blitz Aqui Será que hoje Tá rolando Aquela velha blitz Acho que não Ah tá Tá rolando a blitz Sim É galera Rolando a blitz Ali Dificilmente eles param A gente pessoal Porque Na realidade eu Não vou falar por mim Dificilmente eles me param Porque tipo Aqui ó De ligar a seta Aqui agora Quando eu vejo Eu dou a seta Como se eu fosse parar Tá ligado E aí O policial Tiver aqui ó Eu passo Perto dele Pra ele ver minha fisionomia Ver meu rostinho Bonito E aí Se ele decidir parar Parabéns Se não Siga o meu caminho Tá ligado Faço muito isso aí É a técnica que eu uso Porque se eu não devo Não tenho por que temer Então passo bem devagarzinho Perto dele Pra ele poder fazer avaliação Você sabe que esses caras São treinados Pra poder Perceber Qualquer tipo de Hesitação da pessoa Não tenho por que temer Então passo bem perto Esperando né Se abordado ou não Mãe 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 Tchau.